Sucesso. Informação mais transformação. Você tem que aprender e praticar. Aprender e praticar. Aprender e praticar. Aprender o que sorriso é bom. Tem que sorrir. Aprender o que fazer uma hora de leitura pela manhã antes de ir para o trabalho é bom. Pratique. Aprender o que não deve ver coisas ruins, catastróficas na TV. Elimine a TV da sua casa. Aprender o que é bom caminhar, caminhe. Aprender o que é bom falar do bom, do bem, do belo, do positivo. Fale. Aprender o que não deve ter companhias negativas que te arrastam para trás. Não os tenha. Aprender o que deve ler os grandes cientistas, os grandes humanistas. Aprender o que deve escolher, o que ouvir. Procure bons livros, bons vídeos. Leia. Enfim. Sucesso é você ir adquirindo informação e se abastecendo e se transformando como a borboleta. deixando o casulo para o sarvou. Isto. Deixando as clausuras da ignorância para o sarvou na sabedoria, na liberdade de ser o que você pode ser para transitar livremente no universo pessoal, profissional, de prosperidade, de paz, de alegria e tudo o que você merece. Isto aí. Muita paz, muita luz. Obrigada por me ouvir. Curtir, se inscrever, compartilhar, divulgar é tudo de bom para que nós possamos ter mais pessoas felizes, prósperas, porque nós merecemos. Este é o mundo que eu estou construindo junto com você. Nos ajude a divulgá-lo para que outras pessoas possam se beneficiar. Muita paz, muita luz. Seja uma borboleta livre das clausuras do medo para as alturas de seus sonhos. Amém.